Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que tá meu aspirador de pó da Cixis depois de um ano e alguns meses de uso. Eu comprei ele no Mercado Livre em agosto de 2022, então em agosto deste ano ele completa dois anos de uso. E como eu já trouxe vídeo de resenha detalhada falando sobre ele e outros vídeos também mencionando esse aspirador, eu vim trazer também esse vídeo depois desse período de uso pra vocês verem como é que tá o aspirador agora e se vale a pena comprar. Bom, eu vou começar falando da parte física do aspirador depois desse período de uso. Essa parte daqui tá praticamente nova, porque é somente a parte onde eu pego aqui e eu tenho o máximo de cuidado com ele, porque é a parte em que eu pego aqui e não tem contato com o chão, então não tem como arranhar-se com frequência. E eu tenho o máximo de cuidado com esse aspirador também, eu nunca deixei cair. Então ter esse cuidado, evitar realmente deixar cair é um ponto importante pra conservar esse produto. Observe que toda essa parte tá bem conservada, bem novinha. Essas partes vazadas aqui também, ó, não tem acúmulo de sujeira, é bem tranquilo. Tem umas partes que eu posso lavar, exceto essa daqui, que é a parte do botor, né? Mas as outras partes eu consigo lavar tranquilamente, mas quando eu não lavo, eu passo um paninho úmido com água e detergente em um borrifador. É bem fácil pra fazer a limpeza e ele se mantém assim, bem limpinho no dia a dia. Já tem um vídeo detalhado sobre esse aspirador aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, mas eu só vou mostrar aqui pra quem tá caindo nesse vídeo agora e quer saber com relação à durabilidade dele, né? Vou mostrar aqui rapidamente as partes dele. Aqui é onde fica a bateria, bem fácil de remover. Só puxar assim. E o legal de ter a bateria assim, fácil de remover, é que quando essa bateria viciar, você tem como comprar e trocar. Você mesmo trocar, não precisa abrir o produto, ter todo aquele transtorno. Então, essa é uma grande facilidade, vantagem desse produto. Eu gosto dessa coisa e de trocar a bateria assim com mais facilidade. Lembrando que essa bateria aqui é de lítio e normalmente baterias de lítio têm uma capacidade maior de duração. Bom, pra ter acesso a essa parte aqui de dentro, que faz a coleta da sujeira, só é girar aqui pra onde a seta tá indicando. E aqui eu consigo retirar essa parte do filtro. O filtro tem essa camada aqui de fora e tem essa outra parte aqui, que também faz a coleta daquela poeirinha mais fina, que é o filtro EPA. Esse aqui foi usado recentemente, ele tá até com um pouco de sujeirinha. Eu passei até uma escovinha pra tirar o excesso, mas o ideal aqui é já lavar. Depois que eu comprei esse aspirador, eu comprei mais dois filtros desse daqui. O outro, inclusive, tá secando, que eu lavei recentemente. E ter essa quantidade a mais é muito bom pra ter mais praticidade mesmo na limpeza, porque quando esse aqui estiver muito cheio, eu separo pra lavagem e uso outro que já tá limpo. Eu não preciso esperar esse daqui lavar e secar pra poder fazer a limpeza, sabe? Então já torna o processo mais fácil. Então aqui, esse aqui já tá lavado. Olha só como ele fica. Com outro aspecto, né? Quando tá lavadinho. E lembrando que o filtro, quando tá assim, bem limpinho, consegue captar muito mais sujeira do que quando ele está assim. Então ter essa quantidade a mais de filtros também é bom por conta disso. Aumenta a eficiência e a capacidade do aspirador, a capacidade de sucção. Ele vai sugar muito mais rápido e muito mais forte quando o filtro tá limpo. E tem um outro ponto também. Quando você tem mais de um filtro, você não sobrecarrega um só, né? Porque filtro, quanto mais você lava, mais ele vai estragando com o tempo, né? Esse daqui já tem mais... Já tem o período que foi o período em que eu comprei. Tem pouco mais de um ano, né? Ele tá funcionando bem e tal, mas ele já tá bem mais estragadinho do que o outro novo. Então, se eu tenho mais opções, deixo de sobrecarregar muito esse. Obviamente, todos os três vão durar bem mais. Eu vou precisar repor menos. Agora, falando dessa parte aqui do copo coletor. Nesse biquinho aqui é comum ficar arranhadinho mesmo, porque é onde a gente encaixa o cabo. Então, esse movimento aqui, ó, de tirar e colocar, quando tem contato com o cabo aqui que já tá com um pouquinho de sujeira aqui na parte interna, acaba provocando mesmo esse arranhãozinho. Mas isso aqui não prejudica em nada o funcionamento do produto. É bem tranquilo. O copo coletor também tá bem conservado. Bem resistente, inclusive. Agora, sobre o cabo. Também, gente, tá super conservado. Ó, como vocês podem ver, tá bem novinho. Agora, essa parte aqui do bocal é natural que tenha mesmo arranhões. Porque aqui é onde a gente passa embaixo de móveis, né? Embaixo de alguma coisa acaba, às vezes, encostando e arranha mesmo. Então, arranha a pintura um pouco. Mas, enfim, não é algo que me incomoda, assim, esteticamente. É bem tranquilo. Faz parte, né? Do processo ali. Aqui no cantinho também tem alguns arranhões. Aqui nesse outro cantinho. O giro dele, o giro dele continua perfeito, igual ao estado em que ele estava, né? Quando era novo. Nenhum problema com relação a isso também. Essa parte aqui de trás também tá bem conservada pelo tempo de uso. Eu acho que tá excelente. As rodinhas aqui rodando perfeitamente também. Nenhum problema, nenhuma trava. Essa escovinha, que é mais macia, na verdade, né? Também não afundou, não desgastou. Tá bem certinha, bem perfeitinha. Bom, então, sobre os aspectos físicos dele, é basicamente isso que eu tenho pra falar. Só coisas positivas mesmo. Eu confesso que quando eu comprei lá em 2022, eu não imaginei que ele ia durar tanto tempo. Porque, inclusive no vídeo de resenha, o primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, eu falei que ele parecia de brinquedo, assim, meio... Ele é levinho, né? Então, e essa parte aqui é menor em comparação a outros aspiradores também. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Será que esse aspirador vai realmente funcionar? Será que ele é bom e tal? Mas aí, no primeiro uso, eu já percebi que ele era muito bom. E aí, depois de meses, eu fui me apaixonando por ele. Enfim, depois a marca, inclusive, entrou em contato pra fazer publicidade. Fiquei muito feliz. Quem acompanha o canal sabe como é que foi, né? Foi bem legal. Mas lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Tô voltando a falar sobre esse aspirador. Porque eu sei que muita gente se interessa por ele até hoje. Sempre quando eu posto algum conteúdo de limpeza mostrando ele. Muita gente comenta dizendo que já comprou ou que quer comprar, né? Então, eu fico muito feliz, assim, por meu conteúdo chegar às pessoas e influenciar, né? De forma positiva. Então, eu tô trazendo esse conteúdo, esse retorno aqui pra vocês, depois desse período de uso. Pra vocês terem esse feedback de como tá o produto depois desse período. De ter essa informação sobre a durabilidade dele. E agora que a gente já falou da parte física dele, vamos à parte funcional mesmo, né? Vou mostrar a questão de limpeza, de vários tipos de sujeira. Já vou, inclusive, já vou, inclusive, colocar o filtro lavadinho nele. Porque aí vocês vão ver a capacidade de sucção dele com o filtro bem limpinho. Essa primeira limpeza que eu tô mostrando a vocês é de umas folhinhas bem pequenininhas de tempero, que são mais leves. E tem umas médias também, que são um pouco mais pesadas. E observe que o aspirador consegue limpar aí facilmente. Na primeira passada, ele já suga tudo. Lembrando que esse aspirador tem dois níveis de potência de sucção. Eu tô no nível 1, que é o mais leve. E mesmo assim, ele consegue sugar aí bem fácil e rápido. Agora eu fiz uma outra demonstração aí pra vocês verem. Aí já é um tipo de sujeira mais fina, tipo um pó mesmo. E continua no nível 1 de potência. E mesmo assim, ele consegue sugar bem fácil. Olha só. E aí eu coloquei uns pedacinhos de creme cracker, que são mais duros. Coloquei até uns pedaços maiores. E olha só, ele pegou tudo com muita facilidade. Lembrando que pra esse tipo de sujeira aí, eu coloquei no nível 2 de potência. Justamente porque os pedaços eram maiores. Aí eu tô aspirando o piso da cozinha. E um ponto super positivo desse aspirador é que ele é leve. Então não incomoda na hora que a gente tá passando no chão. É bem fácil de manusear. E como vocês já viram aí nas demonstrações, ele capta muito bem a sujeira. Mesmo depois de quase 2 anos de uso, o aspirador continua com a mesma potência, com a mesma qualidade na limpeza. E olha só, um ponto super positivo desse aspirador é que o fato de o copo coletor ser em cima, na parte em que a gente coloca a mão, a outra parte do bocal fica mais fina, fica mais estreita. Então fica mais fácil pra acessar locais embaixo de armário, locais mais apertados. Dá até inclusive pra limpar embaixo da cama. E olha só, um ponto super positivo desse aspirador é que a gente tá passando no chão. E um ponto que eu quero destacar aqui com vocês é com relação ao modo de passar esse aspirador. É muito importante que você evite colocar muito peso na sua mão em direção ao chão, porque essa parte do bico do copo pode rachar quando você fizesse o movimento aí pra baixo. Então evite empurrar essa parte do coletor em direção ao chão, pra baixo. Bom gente, é isso. Eu continuo recomendando muito esse aspirador, porque ele realmente é muito eficiente. Esse modo portátil dele não precisa de fio. É muito bom, muito prático pra fazer a faxina da casa. Já comentei com vocês que eu tenho um aspirador da Electrolux com fio aqui, que eu uso pra limpeza do tapete e do sofá, porque geralmente os aspiradores com fio são mais potentes, eles sugam mais. Então considerando isso, vale até eu colocar essa informação aqui pra vocês também. Se você quer um aspirador pra limpar tapete, pra limpar sofá, eu não recomendo que você use aspirador portátil, porque a maioria dos aspiradores portáteis, né, ou sem fio, eles não têm a mesma potência que o aspirador com fio. Então pra essa limpeza mais pesada, em tecido, pra tirar aquele pó que tá mais profundo ali na superfície, né, de tapetes, colchão, sofá, eu recomendo que você use aspirador com fio. Mas pra limpeza do dia a dia, pra limpeza do piso, enfim, pra essa faxina diária, essa manutenção de limpeza que a gente faz na casa, o aspirador portátil é bem melhor, bem mais prático. Eu tô deixando o link desse aspirador da Sixers aqui na descrição. Eu espero muito que esse aspirador continue durando bastante tempo, e conforme o tempo for passando, eu venho trazer mais conteúdos aqui dele pra vocês. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal, que comprou esse aspirador, eu quero que você comente aqui embaixo, me diga o que você tá achando, há quanto tempo você já usa esse aspirador, me conta também se você tá interessada em comprar ele, e se você usa outro modelo de aspirador também, comenta, compartilha aqui pra gente saber. Se você gostou desse vídeo, se achou que esse conteúdo foi útil pra você, clique em gostei, se inscreva aqui no canal pra você acompanhar mais vídeos, e é isso, um beijo pra você, e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho